Eu recebi esse comentário para reaproveitar esses potinhos que eu tinha por aqui. Para começar, peguei um pedaço de massa de biscuit e fui fazendo um quadradinho. Depois, cortei em V na parte de cima e ajustei alisando bastante para ficar bem retinho. Agora, peguei uma minhoquinha e achatei. Cortei um retângulo com a ajuda de uma tesourinha. Agora é só a gente colocar na parte de cima da nossa casinha. Agora é só deixar essa parte secar para depois a gente ir para o processo de pintura. Também peguei um outro pedaço de massa e fiz uma bolinha, mas ela precisa ser mais oval. Mas achatadinha na parte de baixo. Ela vai ser a tampinha do nosso potinho. Com a ajuda de um arame, furei as duas partes para elas se ligarem dessa forma aí. E é assim que vai ficar o nosso potinho. Com as peças já secas, nós vamos para a parte da pintura. Eu utilizo a tinta acrílica fosca, mas você também pode utilizar a brilhante ou até a PVA. Se você preferir, pode tingir com tinta de tecido a massa de biscuit antes de modelar. Agora essa dica para fazer as bolinhas é utilizar o fundo de um lápis. Depois é só vir com a tinta nas áreas já marcadas. Isso facilita bastante o trabalho para você fazer tudo bem redondinho. Precisa ficar bem colorido. Depois com as peças já secas, eu utilizei cola instantânea para fixar o arame nas duas partes. Cole a parte mais bonitinha para ficar na frente. É só encaixar no potinho e está pronta a nossa peça. Me disse, não ficou super fofo? Tchau. 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 Tchau.